As explosões de raios gama, as GRBs, que faz parte dos estudos da astronomia de alta energia, são rajadas de luz na forma mais energética, brilhando centenas de vezes mais do que uma supernova típica e cerca de um milhão de trilhões de vezes mais brilhantes que o Sol. Elas são conhecidas por ocorrerem a grandes distâncias da Terra em direção aos limites do universo observável. Elas foram descobertas por acaso no final da década de 1960, por satélites militares dos Estados Unidos, que estavam à procura de testes nucleares soviéticos, em violação do Tratado de Proibição de Testes Nucleares Atmosféricos. Esses satélites carregavam detectores de raios gama, já que uma explosão nuclear produz esse tipo de radiação eletromagnética de alta frequência. No entanto, eles não encontraram nenhuma violação do tratado. Mas descobriram explosões brilhantes de raios gama além do sistema solar. Quando uma GRB entra em erupção, é brevemente a fonte mais brilhante de fótons de raios gama cósmicos no universo. Esta ilustração mostra os ingredientes do tipo mais comum de explosão de raios gama. O núcleo de uma estrela massiva entra em colapso, formando um buraco negro que envia jato movendo-se através da estrela e para o espaço perto da velocidade da luz. A radiação em todo o espectro surge do gás ionizado quente, nas proximidades do buraco negro recém-nascido. Ocorrem colisões entre as conchas de gás em movimento rápido dentro do jato. Ondas de choque internas. E da borda de ataque do jato enquanto ele varre e interage com seu entorno. Choque externo. O observatório New Swift da NASA, lançado em 2004, juntamente com o telescópio espacial Fermi-Gama, ambos com a missão de localizar e estudar as maiores explosões extremamente energéticas do universo. As explosões cósmicas de raios gama. Em 11 de dezembro de 2021, eles detectaram uma explosão de luz de alta energia nos arredores de uma galáxia a cerca de 1 bilhão de anos-luz de distância. Lembrando que esta distância é referente ao universo local. Acima dela, achamos o universo primitivo. O evento abalou a compreensão dos cientistas sobre as explosões de raios gama. Nas últimas décadas, os astrônomos geralmente dividiram as GRBs em duas categorias. Explosões de longa duração, aproximadamente 2 segundos, e explosões de curta duração, menos de 2 segundos. Abre aspas. Esta explosão, chamada GRB-2112-11A, foi uma mudança de paradigma, pois é a primeira explosão de raios gama de longa duração rastreada até a origem da fusão de uma estrela de nêutrons. A explosão de alta energia durou cerca de um minuto, e nossas observações de acompanhamento levaram à identificação de uma quilonova. Esta descoberta tem profundas implicações sobre como os elementos pesados no universo surgiram. Disse Jillian, estudante de pós-graduação da Northwestern University, em Evanston, em Illinois, que liderou uma equipe que estudou a explosão. Essas explosões de luz de alta energia se originam da formação de objetos densos, como buracos negros e estrelas de nêutrons massivas em colapso. Eventualmente, através de choques hidrodinâmicos no meio da expansão, ou através da colisão entre qualquer meio pré-existente ao redor da fonte da explosão. E os espectros de luz remanescentes são mais brilhantes que as supernovas, e portanto, são chamados de hipernovas. A fotometria e a espectroscopia desses brilhos posteriores fornecem grandes avanços em nossa compreensão dessas partículas de altas energias. Os físicos são capazes de localizar e estudar essas rajadas de raios-gammas em vários comprimentos de onda e obtêm informações valiosas sobre o nascimento e a evolução do universo primitivo. Legenda Adriana Zanotto